Se inscreva no canal, Valdelício Garcia! Simó! E agora me abandona e me diz que não me ama Se você não se viver, você é o calor de nossa cama Você quer matar o papai sonhão Você quer me destruir, me ferir Eu quero refinar contigo Não quero amar-te como uma amiga Você quer matar o papai sonhão Você quer me destruir, me ferir Eu quero refinar contigo Não quero amar-te como uma amiga Você me encontrou, me fez assim viver Com todo o seu carinho, eu quero amar você Eu sigo as estrelas, seu sorriso é o céu Eu quero entre você, sem você não se viver E agora me abandona e me diz que não me ama Se você não se viver, você é o calor de nossa cama Você quer matar o papai sonhão Você quer me destruir, me ferir Eu quero refinar contigo Não quero amar-te como uma amiga Você quer matar o papai sonhão Você quer me destruir, me ferir Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como uma amiga Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Joga os braços no alto Deixa o som te levar E vamos juntos dançar Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Joga os braços no alto Deixa o som te levar E vamos juntos dançar O balanço no estilo Esse som contagia Vem que eu vou te ensinar O que requebra no estante O balanço no estilo Esse som contagia Vem que eu vou te ensinar O que requebra no estante Vem, 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 vem Não há requebradinha Se querendo aprender Vem com o estilo remexer Vem, 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 vem Não há requebradinha Se querendo aprender Vem com o estilo remexer O balanço no estilo Esse som contagia Vem que eu vou te ensinar O que requebra no estante O balanço no estilo Esse som contagia Vem que eu vou te ensinar O que requebra no estante Vem, 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 vem Não há requebradinha Sem medo aprender Vem com o estilo remexer Vem, 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 vem Não há requebradinha Sem medo aprender Vem com o estilo remexer Vem, vem, vem O amor que eu sinto por você É maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Deite fora do amor do que sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita o seu nome, onde que equivale Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita o seu nome, onde que equivale Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita o seu nome, onde que equivale Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita o seu nome, onde que equivale Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Se vai, vamos lá, choro por você Eu quis dizer que meu amor encontrei Mas não sabia que ia ter que mudar A minha vida e o meu jeito de sonhar Eu que vivia preso na solidão Sempre sonhando o meu amor encontrar A minha vida e o meu jeito de sonhar Oi, diga que você também me encontrou Saiba que este sonho pra nós acabou Não tenho o que pensar Apaga essa luz Hoje eu quero te amar Oi, diga que você também me encontrou Saiba que este sonho pra nós acabou Não tenho o que pensar Apaga essa luz Hoje eu quero te amar Uh, 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 uh Negra no macho do meu coração Me dá um filmador na espirinha Remolendo meus ossos, querendo me apagar Sem você na minha companhia Negra no macho do meu coração Me dá um filmador na espirinha Remolendo meus ossos, querendo me apagar Sem você na minha companhia Ai, 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 ai Sem você, não sei o que fazer A minha vida, meu bem, é você Me sinto um palhaço atrás de você Mas acredite, é por amor Ai, 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 ai É por amor Ai, 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 ai É por amor É por amor Me dá vertiginha ao olhar Seu lindo rosto, senhorita É impossível não desejar Beijar tua boca bonita Ficou ofegante ao sonhar Com seu carinho e sua atenção Me apaixonei, você tem que acreditar O salto aqui do meu coração Timi don 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 Timi don 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 Timi don 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 Timi don 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 Timi don 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 Timi don 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 Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você masca tudo em minha vida Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você masca tudo em minha vida Timi don 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 Timi don 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 Se inscreva no canal Aldirício Garcia Timi don 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 Timi don 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 Timi don 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 Timo don 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 Timo Don Don Dimi don 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 Timo Don Dimi don 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 Quando ela chega a balança Estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro meu, da multidão Quando ela chega, balança, estremece meu coração Seu sorriso lindo, parceiro meu, da multidão Dom, din, 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 don, don, don Loirinha, dom, din, 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 don, don Loirinha, dom, din, 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 don, don Loirinha, dom, din, 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 don, don, don Quero ser seu eterno amante, o que é se sentir prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser seu eterno amante, o que é se sentir prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você